E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack e o Game, hoje trazendo um teste aí no Rush, utilizando essa GTX 1050 no nosso processador, o Pentium G4560. Esse teste é pedido do Miller, Fallen, Bruno Cesar, Daniel e também do AG. Muito obrigado pelos pedidos. Como sempre fizemos nosso teste em 3 resoluções, então bora lá para o teste pessoal. Bom galera, esse primeiro teste vamos trazendo a resolução Full HD, com o preset gráfico ali no boot. Bom galera, estamos aqui rodando o game em Full HD, com o preset gráfico ali no boot, que seria tipo o médio. E eu estou sentindo que está pesando bastante o nosso frame, oscilando muito, a gente vê isso pelo gráfico ali, vários stuttering, várias travadas. Então a gente vai ter que baixar o gráfico e não vai dar para jogar desse jeito, a gente está vendo que está usando quase 8GB de RAM da máquina, usando 2GB de VRAM da placa de vídeo e não tem como jogar assim. Vamos estar baixando aqui o preset gráfico. Bom galera, diminuímos várias coisas ali e não resolveu muita coisa não. Então a gente ainda está tendo oscilações aí, stutterings, então a gente vai ter que baixar mais ainda o preset gráfico, porque só esse tanto que a gente baixou não foi suficiente. Bom galera, diminuímos o preset pra caramba aqui, tipo, não tem preset aqui nas opções, a gente tem que ir diminuindo na mão ali os itens. Então a gente diminuímos bastante coisa e vamos testar agora, está quase tudo no mínimo aí, não está no mínimo total, mas vamos ver como é que isso sai. Vou chamar esse preset aqui de semi-batata, porque é quase o mínimo, mas não é o mínimo. Agora deu uma aliviada ali no nosso consumo de RAM, está usando 6GB e 800, a VRAM deu uma folga ali também, usando 1GB e 700. Está melhor o desempenho do que antes, mas ainda está tendo oscilações. Rush é um joguinho bem pesadinho aí, que dá bastante trabalho. Tentei rodar ele com 4GB, ele nem abriu o mapa, ele travou na minha cara, mas vamos ver como é que vai sair aí. Olha, tivemos um drop violento, agora a gente caiu para 15 FPS, a gente deve ter carregado bastante coisa lá para frente. Então, a gente não consegue jogar sossegado aí nesse preset, talvez tenha que diminuir mais ainda a qualidade ali, para rodar no full batata mesmo, mas no full batata acho que ia liso. É, mais uma usificaçãozinha ali para casa dos 28, então a gente não tem aí uma gameplay sossegada. Ainda mais em resolução full HD, que é uma resolução pesada também. Encontramos um alvo aqui, vamos engajá-lo. Nossa senhora! Os caras estão equipados, hein? Olha, Nark, clica em respawn, deu um drop ali para 1, mas não vou considerar o respawn não. Vamos dar uma resetada aí e ver de novo para quantos FPS a gente vai. Olha, tivemos um drop para 29 de novo. Então, dependendo da área que a gente anda, a gente acaba tendo esses drops. Caramba, olhadinha para trás aí, pesou, hein? Caiu para 19 agora. Vou acender esse trem aqui, que está ficando escuro já. Encontramos uma presença humana ali, tem uma fogueira. Vamos tentar pegar o cara de surpresa. Ali, ele nem vai ver o que atingiu ele. Ih, já me detectou. Ih, opa. Guarda-pedra. Agora tem que dar uma de João sem braço aqui, né? É, tio, tio. Estou com frio, vou ficar aqui me aquecendo. Eu acho que ele nem sacou que eu queria matar ele. É, mas não dá para ficar aqui a noite inteira, não. Tem que testar as outras resoluções ainda. Vamos só sair vazado, acho que ele nem vai perceber. Bom, cara, eu vou indo que eu tenho que pegar um ônibus. Mas nesse breu aqui também não dá. Não dá para ficar aqui também 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 não dá para ficar aqui 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 não dá para ficar Olha, tem placa no meio da rua Tem poste Caramba, essa área foi feia, hein? Caímos para 7 FPS Deu uma travada feia aí Caramba, tomamos um tiro Bom, esse foi o nosso teste em Full HD Como a gente viu, tivemos bastante stuttering Deu para jogar melhor que com o primeiro preset O semi-batata rodou bem Vamos ver em 1600x900 agora Bom, galera, agora 1600x900 Mantendo o good igual a gente fez em Full HD Bom, galera, voltamos A gente está rodando em 1600x900 A gente vai continuar naquele preset semi-batata Que é quase tudo no mínimo, mas não é no mínimo Eu acho que aquele good que a gente configura antes de entrar no jogo Não muda nada isso aqui Então, vamos deixar É, galera, em 1600x900 está bem mais leve A gente custava pegar 60 FPS em Full HD A gente já chegou a passar dos 70, 80 frames Em 1600x900 o jogo ficou bem mais leve Vamos ver como é que vão ficar nossas minas Se não vão dar nenhum stuttering muito forte Se não der, então é uma resolução legal para você estar jogando Nossa mínima por enquanto foi na casa dos 54 FPS Então está bem tranquilo aí Ih, rapaz, estão atirando na gente Caramba, os caras são bons de mira Bom, e lá vamos nós de novo Vou para um alvo aqui, vamos engajá-lo Golpe da pedra Golpe da pedra Aí, mestre da pedra Agora que eu vi a mínima de 2 FPS Acho que eu preciso resetar depois que eu morri Bom, galera, eu resetei a mínima ali Porque quando a gente morre É... Se você pegar abóboras, por favor, replante Hum, não estou vendo nenhuma abóbora Acho que já roubaram as abóboras do cara Caramba, uma lança me atravessou, mano Mas voltando ao que eu estava falando Quando a gente clica em respawn ali Dá uma queda brusca nos FPS Olha, caiu para 26 agora Então essas quedinhas de loading eu estou resetando Para não contar no teste aí, né Nossa, tomei dano da onde? Nossa, tinha armadilha de espinha ali Ih, sai, rapaz Sai de mim Você quer sentir o poder da pedra também, né Então vem Isso que eu já passei no espinho Ih, já morri Bom, galera Esse foi o teste em 1600x900 Rodou melhor que em Full HD Bora ver agora em 13.6x768 Bom, galera Voltamos ao nosso último teste em baixa solução Bora ver como é que se sai também Mesmo o preset aí do semi-batata Que a gente fez o Full HD em 1600x900 Caramba, já começamos com quase Já estamos com 100 FPS ali Mas as oscilações estão bem grandes agora Não sei se é porque o frame está muito alto Está oscilando mais do que antes Já encontramos uma vítima aqui Vamos engajá-lo Corre não, rapaz Nossa, dando umas travadas muito feias Correndo atrás desse cara Já caí para 11 FPS Olha, mais uma queda brusca Quando eu vejo o cara já está lá na frente Cara, o gringo está desesperado É que é que eu pare de perseguir ele Mas a ideia do jogo é perseguir os outros com uma pedra Eu sei que você não tem nada Mas eu estou indo pelo ruedo Isso é Rost again Triggered 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 People running After me Yo, are you still chasing me Back there Yep Oh She hit me again Get her off Doggy Get her off Eita, divertido correr atrás desse cara Oh, louco, o que foi isso? Eu tomei um tiro Uma flecha de fogo Sei lá Acho que ele chamou reforço Caramba, esses tiros estão machucando Ah, como eu queria alcançar ele Ele está gritando para os amigos Ei, eu preciso de ajuda Você vai me pegar, por favor Sim, por favor Ah, que droga Eu não consegui pegar ele Nossa, isso que eu chamo de breu, hein Opa, estou vendo alguém aqui Vamos preparar para engajar Eu sou novo O que? Não entendi nada Vou te dar uma pedrada Olha, ele está revidando Nossa, eu não estou vendo nada Isso é um novo sentido para a frase de Briga de foice no escuro Briga de rocha no escuro, mano Você dá uma pedrada e reza para acertar alguma coisa Nossa, tomei uma Aí acertei, mas tomei também Nossa senhora Acho que vou morrer Uh, acertei Nossa, ganhei Mestrado e em pedrada no escuro, mano É, galera Mesmo em resolução baixa Tem áreas que o jogo usa muita memória RAM, cara A gente está usando quase 7,5 GB Em 1,3 GB por 7,6 GB O cara está lenhando aí Vamos deixar ele lenhando Opa, um pelado Dois pelados passaram Foram em direção ao lenhador ali Será que vai dar alguma treta? Ih, ele matou o pelado E está vindo atrás de mim Eu não vou chegar perto de você não, rapaz Ei, ei Por que você tem que fazer isso, mano? Por que você tem que fazer isso? Realmente? A***** Ah, eu estou desculpando Eu só tenho que ser... Sim, eu não tenho nada Você pode me revivir? Eu... Eu só quero terminar Estou acabando de construir minha casa, rapaz Só treta aí pra todo lado Eu não me sinto mal, cara Ok, eu estou desculpando 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 Vamos... 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 Nós estamos... Nós estamos tranquilos Vamos... 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 Por que eu não estou... Não entendi nada... Bom, o cara foi embora Pelo menos Olha, tinha uns trem no baú ainda Vamos levar Vamos... 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 Ih, encostamos em uma barricada de espinha. Bom galera, esse foi o nosso teste em 1.3600x768. Rodou melhor aí, mas não ficou totalmente livre dos stutterings. Na próxima tela, os resultados e opinião sobre os testes. Bom galera, temos que ajudar os nossos testes no Rush, rodando nas 3 resoluções. E a gente percebe que o game pesa bastante, principalmente a resolução Full HD, que nossa mínima ficou na casa dos 7 FPS. Diminuir a resolução ajudou bastante a melhorar a nossa média de quadros e também nossas mínimas. Porém, a gente não ficou livre dos stutterings, a gente ainda teve bastante queda de desempenho, mesmo em resoluções menores. Bem menos quedas que em Full HD, mas ainda estavam lá. Então eu recomendo aí pra jogar com esse kit, dar uma diminuída mais ainda no preset gráfico ali. Pra ficar mais leve o jogo e a gente não ter essas travadinhas que no PVP, ele na hora tá pedrado, acaba complicando bastante. Bom galera, esse então foi o nosso teste aí no Rush, com o Sony GTX 1050 e o Pentium G45-600, para vocês tenham gostar. Se você tiver algum que quiser, a gente faça nessa comparação. Deixe nos comentários trazendo os games que forem mais pedidos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like, comente se achando que a gente tem bastante no nosso canal, trazer mais testes pra vocês. Se você tá gostando do nosso canal e não é inscrito nosso, dá uma força pra gente, se inscreve no nosso canal. Valeu quem que assistiu, falou, tchau tchau e até o próximo vídeo, né galera? Falou, tchau tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho